E aí pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade quero mostrar como você mudar o nome do Bluetooth aqui do seu aparelho, seja para alguma conexão Bluetooth ou até mesmo aquele do AirDrop, né? Fica o nome que você vai colocar aqui, renomear o Bluetooth. Certo? Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, você vai vir aqui em ajustes, ajustes do seu iPhone, certo? Você clica. Ao chegar aqui nas configurações, você vai descer e vai vir aqui na opção geral. Você clica. Agora aqui galera, você vai vir em sobre e aqui você tem nome. É aqui que é o nome do Bluetooth, né? Também é o nome do seu aparelho, o nome do Bluetooth, o AirDrop, enfim. Esse nome que vai ficar aí nas conexões que você fizer com o seu iPhone. Eu vou colocar aqui só o mesmo iPhone 12, certo? iPhone 12, clicar em concluído e pronto. Ele já alterou o nome aqui do meu dispositivo. E é esse nome que vai ficar nas conexões que eu fizer com o meu aparelho. Então é isso aí pessoal. O vídeo de hoje é bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.